Se é a primeira vez que você chega no canal, para rapidinho aí, porque esse é o terceiro episódio sobre a história das irmãs Fox. Então, volta um pouquinho, a gente vai colocar aqui na descrição os dois outros vídeos sobre as irmãs. Mas hoje, em especial, vamos falar sobre fatos marcantes da vida dela que muitas vezes é colocado para debaixo do tapete. Interesses financeiros, álcool, brigas, declarações bombásticas, prisão e uma morte muito triste. Esses são fatos que fizeram parte da vida das irmãs Fox e que a gente vai contar aqui para vocês parte a parte. Sabe aquelas sessões que a gente contou que aconteceram em Nova York, lá no episódio 2 das irmãs Fox? Pois bem, existe uma coisa que acontecia naquelas sessões que eu não entrei muito em detalhe. O fato é que as irmãs Fox realizavam manifestações de efeitos físicos. E essas manifestações desgastam fisicamente também o médium. Elas ficavam muito cansadas. E os seus empresários, claro, não queriam que elas parassem com o show. E uma das coisas que aconteciam para incentivar que elas continuassem era que as sessões eram regadas a vinho. O uso de bebida alcoólica era uma estratégia para que elas continuassem ali na sessão. O que eles não sabiam era que essa constância, esse hábito da bebida alcoólica começaria a fazer parte da vida das irmãs Fox de uma maneira que ia permanecer com elas até o final, trazendo grandes problemas. O outro ponto curioso é que essas sessões das irmãs Fox não eram gratuitas. Elas aconteciam em teatros, em espaços fechados, e eram cobradas um dólar a sessão. Numa época em que a pessoa ganhava, em média, um dólar por dia de trabalho. Então não era qualquer um que conseguia pagar para assistir uma sessão espírita das irmãs Fox. Os empresários tentavam tirar um máximo de dinheiro e elas sabiam que o dinheiro também estava envolvido. Então era uma média de 200 dólares por sessão. Dessa forma, as pessoas que faziam parte daquelas sessões não eram o pessoal do povão que trabalhava todos os dias para ganhar aquele um dólar, a não ser que tivesse uma curiosidade muito grande. Eram as pessoas da alta classe. Numa dessas, aparece um marinheiro, bonitão, médico, aventureiro, desbravador do Ártico, chamada Elisha Kane, e a Margaret se apaixona por esse cara. Eles se apaixonam profundamente e eles, em 1852, se casam. O Elisha Kane, como disse, ele era aventureiro, então ele tinha que rodar o mundo e trocava cartas com a Margaret. Nessas cartas de amor, ele não dizia só simplesmente eu te amo. Ele dizia, olha, fica de olho nesses fenômenos. Estão te usando. Isso daí não é coisa boa. Quem está por detrás disso quer o seu dinheiro. A sua irmã Leia, sabe aquela sua irmã Leia? Ela quer o seu dinheiro, na verdade. Ela é a irmã mais velha da Margaret. Então, Elisha Kane começa a fazer mais ou menos a cabeça da Margaret. Ela passa a se afastar um pouco disso, se torna puritana, com uma forma muito particular de olhar a Bíblia e a entender os fenômenos como algo não tão positivo. Essas cartas da Margaret com Elisha Kane estão reunidas num livro chamado Cartas de Amor do Elisha Kane. O Elisha Kane morre em 1857. Em 1857, numa expedição ao Caribe. A Margaret fica com a tia dele, que também era puritana, então continuava naquela educação puritana com ela. Mas isso não impede que a Kate continue. Ela continuou pelos Estados Unidos esse trabalho durante muito tempo. Até que em 1871, um banqueiro chamado Charles Livermore recebe algumas cartas consoladoras pelas mãos da Kate, da sua falecida esposa. Ele fica tão grato com aquilo. A imortalidade da alma é algo que fala tanto ao seu coração que ele banca uma viagem da Kate à Inglaterra para participar de sessões de comprovações da imortalidade da alma com ninguém mais, ninguém menos do que Daniel Douglas Rohn, um dos maiores médiuns que já existiu e com um dos maiores investigadores também do mundo espiritual, mas também um dos maiores químicos da Inglaterra. Cara, eu tô parecendo o Faustão falando um dos maiores, um dos maiores, mas tá tudo bem. Um dos maiores químicos da Inglaterra. William Crookes. Se você quiser saber um pouco mais sobre essas duas figuras, comenta aqui embaixo que a gente vai trazer uns conteúdos especialmente sobre o Daniel Douglas Rohn e sobre o William Crookes. Aproveita de dar uma curtidinha aqui, já compartilha com a galera, faz esse movimento aí que o Prolanci progredia. Essas sessões acontecem e são registradas também nos jornais da época na Inglaterra, falando da autenticidade da mediunidade da Kate, que agora já tinha evoluído. Não só batidas eram ouvidas, mas inclusive materializações de espíritos. Realmente, a Kate chega em 1871, mas logo se apaixona por um advogado londrino. Em 1872, ela se casa, tem dois filhos e acaba também, por sua vez, se afastando um pouco das sessões. Ela não para totalmente, mas se afasta um pouquinho. Em 1876, a Margaret já estava passando por problemas financeiros bem graves. E a questão do álcool também. Então, ela vai para a Inglaterra morar com a sua irmã. Em 1881, o marido da Kate morre. As duas ficam com as duas crianças, com o problema do álcool se agravando. Pobreza, tristeza, profunda. E isso passa a ser um problema tão grande que começa a preocupar os espíritas da época e também a Leia, a irmã mais velha. Porque as crianças estavam sendo cuidadas por uma mãe que estava se tornando, dia após dia, alcoólatra. Então, em 1888, rola um barraco na família Fox. Leia vai até as irmãs e exige que a Kate ceda a guarda dos filhos para o Estado ou para alguém responsável, pois ela não tinha mais condição de criar os filhos. A Kate se recusa a aceitar isso e os espíritas, então, reunidos junto com a Leia, não vê a alternativa se não denunciar aquela mãe para o bem das crianças. Acredite ou não, a Kate é presa. E ela só consegue a guarda das crianças depois que sai da prisão, que não demora muito tempo, mas sai num acesso de raiva muito grande. Mas a raiva da Kate não foi a pior parte. A pior parte foi a raiva da Margaret. Além dessa raiva toda da irmã Leia, dos espíritas, ela trazia aquela ideia dentro de si de combater o espiritismo. Porque vocês lembram? Ela havia se tornado puritana. Então, ela, antes de voltar para os Estados Unidos, ela escreve uma carta para o jornal declarando que o espiritismo era uma fraude do início ao fim e que os barulhos que elas realizavam eram com os dedos dos pés. Aquilo foi um baque na época. A Margaret começa a realizar uma sessão ou outra para poder demonstrar que aquilo tudo era uma fraude. A Kate chega a participar da primeira dessas sessões, mas ela participa quieta. Ela não deu nenhuma declaração sobre o fato disso ser uma verdade ou ser uma mentira. Mas o que teria feito a Margaret fazer essa declaração? É a própria Margaret que vai dizer os verdadeiros interesses por detrás daquela declaração em 1889, quando ela vai fazer uma retratação em um jornal, profundamente arrependida. Ela dizia que a primeira declaração foi feita por interesses financeiros de um grupo editorial que a convenceu de realizar aquela declaração em troca de algum quinhão de dinheiro. Afinal, ambas estavam precisando muito de dinheiro. Essa é uma parte que nem sempre a gente escuta por aí. Quem é espírita normalmente tira essa história do alcoolismo, da prisão, das declarações bombásticas. E quem faz oposição ao espiritismo normalmente só conta essas partes. O fato é que, como Kardec nos diz, temos que colocar os fatos sobre a mesa. Um dos últimos livros de Kardec é uma proposta de formação da Biblioteca Espírita. E lá tinha livros a favor e contra para que a gente se aproximasse da verdade e não de algo modulado. A história das irmãs Fox realmente é muito triste. A morte, o final da vida delas, vai ser mais triste ainda. Em 92 morre a Kate. E em 93, a Margaret vai morrer após ser despejada da sua casa e morar de favor. Apesar dessa triste história das irmãs Fox, é importante ressaltar o papel delas de desbravadoras do espiritismo moderno, como é chamado. Elas foram pioneiras, abriram lá aquela selva toda fechada para que a gente pudesse hoje estar aqui conversando de uma maneira mais clara. Não é uma história das mais lindas, mas vocês imaginem que naquela época elas não tinham o apoio, o subsídio de um direcionamento, de um estudo de saber como é a mediunidade, como ela funciona, o que a potencializa, o que pode colocar a mediunidade em risco. Então, a nossa gratidão a essas irmãs. E é isso aí, galera. Se tu gostou dessa parada aqui hoje, compartilha com seu avô que ainda tem cabelo. Se seu avô já não tem mais cabelo, compartilha a si mesmo e com o resto da galera. Até a próxima aí. Valeu!